Como é que você vê essa questão do racismo no Brasil? Você se incomoda com isso? Você percebe isso? Ah, percebo, é claro. Percebo claramente, né? Percebo até mais diretamente, né? Depois que eu... Que a minha filha se casou com o Carlinhos Brown, né? E, brincando ou não, eu ouço referências a isso o tempo todo, até mesmo andando na rua, né? Algum tipo de gracinha... agressiva, né? E que as pessoas pensam um pouco que a... Primeiro, as pessoas pensam que são brancas, né? Pensam que eu sou branco, por exemplo. Só no Brasil que eu sou branco, ou que minha filha é branca. E um dia eu falei que ninguém no Brasil é branco, a não ser a Xuxa, eu fiz uma gracinha assim, a não ser a Xuxa e se ela não casar com o Tafarel, eu falei assim, aí vai acabar os últimos brancos no Brasil, na época. Porque todo mundo... Rapaz, você não sabe... Naquela semana, por acaso, eu fui a um restaurante, tinha do outro lado da mesa uma senhora com o cabelo pintado de amarelo, e ela pensou que era branca, falava... Eu sou branca, eu... Isso era um restaurante. Um restaurante supostamente chique. Eu sou branca, eu sou branca. É uma coisa muito mal, muito mal resolvida no Brasil. O brasileiro não aceita o fato de ser mestiço. Não aceita mesmo. Isso é uma coisa que pega fundo. Todo mundo fala assim, quando é... Teoricamente, tudo bem, o fulano fala... Ah, eu tenho um pé na cozinha. Todo mundo dizia... Mas não tem, imagina. Isso é uma maneira de falar. É um democrata. Ele diz que tem um pé na cozinha. Mas, na verdade, todo mundo está vendo que ele é branco. E não dá para ser. Quer dizer, a não ser o imigrante, filho de imigrante, como eu estou falando. São as famílias que estão lá no Brasil, famílias antigas. A minha família é uma família antiga do Brasil. Do lado do pai, do lado de mãe, vai olhar ali na... Agora ficou essa mania de livros com genealogia. Aí você vai ver se eu tenho pai, mãe, avô, avós, bisavós. Tem uma hora que vai olhar lá, para de aparecer o nome, viu umas coisas meio esquisitas. As pessoas somem as pessoas, porque é impossível imaginar que não tenha, depois de famílias que estão aí desde o século XVII, XVI, que não tenham se misturado com índios e com pretos. Porque todos... Não havia como, não. Você diz, não, e todo mundo diz, eu sou descendente de fulano, descendente de um barão, fora os degredados também, enfim. Sou descendente de um barão. Sim, mas você tem dois pais, quatro avós. Vai olhar na árvore, oito avós. 16, 13 avós. Chega no século XIX, você tem 64, 128. Esses 128 não podem ser 128 brancos. Não podem ser, né? Não é impossível. É impossível que aquela senhora de cabelo pintado e amarelo fosse inteiramente branca. Ela não é. E isso a pessoa não quer aceitar. Não quer aceitar, não é dizer, eu sou... Eu tenho um pingo de... Às vezes aceitam... Parece que eu ouvi dizer que na minha família, no século XV, antes dos portugueses chegarem, tinha uma índia. Ainda aceitam isso. Escravo, não. Preto, não. Com relação a... Até sem que seja diretamente com os meus netos, já aconteceu agressão à casa onde eles moravam aqui. Moravam não, moram na Bahia. Tinha um apartamento aqui no Rio. Num condomínio desses, Rio de Janeiro. Saíram de lá. A família saiu de lá. Quando minha filha vem, e o Carlinhos, e os filhos, eles agora ficam na casa de Marieta. Porque ficou desagradável conviver, morar num condomínio de classe média, na Gávea, onde eles eram claramente indesejados. Onde foram agredidos. Mesmo. E você não tem o que fazer, meu ímpeto era ir lá e chamar o síndico, fazer um... Juntar, quem foi que fez isso, sabe? E não adianta. É inútil. Seria um show-off, não seria nada mais que isso. Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões